Isso aí pessoal, vou que legal aí ver a porrada de coisas que a gente já viu ao longo do nosso curso. Sim, sim, a parte da gravitação foi... Eu não sei exatamente onde a gente vai continuar. Sei exatamente onde a gente vai continuar. Hidrostática nós não vimos, né? Pressão, densidade, que nem um colaco, né? Porque teoricamente é a mecânica que abraça essa parte, empuxo, então, né? Tem um mundo todo aí da física pra aprender. Coisa linda. Mas eu, pra poder me sentir bem em terminar a gravitação universal e até aproveitar de repente pra gente dar uma revisada, tem uma coisa legal pra discutir. Então assim, nós vimos as leis de Kerber, vimos a lei da graça das massas, vimos até do que depende da aceleração da gravidade de um planeta. E eu quero usar a revisão desse conteúdo pra falar de um, pelo menos um último tópico que é importante. e que o vestibular costuma nos cobrar. E pela noite, aprender física. Então olha só, o que que nós vimos? Vimos que no começo, século I, Cláudio Ptolomeu entendia que a Terra era o centro do sistema solar e que tudo girava em círculos em torno da Terra. Então o planeta Marte, por exemplo, que aparenta zigue-zaguear nos céus, girava em torno de um ponto que girava em torno da Terra. E apesar dessa ideia parecer maluca, ele previa eclipse. Geocentrismo estava forte, então, naquele período, na mente da maioria das pessoas. Não que não houvessem algumas pessoas que já contrariassem essa ideia. Só em 1400 e pouco, 1500, praticamente, Copérnico vem e diz, né? Muito melhor é pensar que a Terra está girando em torno do Sol e o Sol é o centro. Dizem que é o homem que parou o Sol porque ele começou a convencer parte da comunidade que discutiu o assunto, que obviamente era uma pequena parcela da população, começou a discutir o fato de ser mais fácil matematicamente entender que a Terra orbita o Sol, que Marte, Mercúrio, Vênus, todos orbitam o Sol de maneira circular. Mas teve que nascer um sujeito que ficou 10 anos tentando entender o movimento dos corpos celestes e anotou a posição com grande precisão dos planetas ao longo dos anos e entregou esses dados para um sujeito que tinha matemática capaz de desvendar aquele mistério. Esse sujeito foi Kepler com os dados de Tico Brahe e ele desvendou as três leis que até hoje nós usamos para entender o movimento dos corpos celestes. Então, estamos fazendo uma revisão bem rápida de gravitação universal. Essa revisão nós não chegamos a fazer. Primeira lei de Kepler, os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica na qual o Sol ocupa um dos focos. Esse ponto mais próximo do Sol é chamado periélio, o ponto mais distante é chamado a fé. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. A primeira era a lei das órbitas. Segunda, lei das áreas. A reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Conclusão mais importante, quanto mais próximo o planeta está no Sol, maior a sua velocidade. Quanto mais distante, menor a sua velocidade. Terceira lei de Kepler. O período do planeta, para completar a volta dele no Sol, elevado ao quadrado, dividido pela distância média dele até o Sol, elevado ao cubo, é uma constante. É uma constante. Era a única parte matemática. A terceira lei de Kepler. A lei dos períodos. Fizemos até um exemplozinho, né? Clássico, acho, para isso, não? Acho que estamos a fazer, né? Vamos botar um zumbidozinho clássico lá. Bom, depois disso, eu mostrei a vocês que, quando o Newton estudou as leis de Kepler, e ao perceber fenômenos como a queda dos objetos, ele percebeu que as coisas estavam relacionadas. Ele percebeu, na verdade, que massa atrai massa. É a única explicação que o sistema solar funcionar de acordo com a descrição de Kepler. Então, ele percebeu que duas massas se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado à distância. E esse g é um número muito pequenininho que nos faz entender por que a gente não percebe essa atração que existe entre todos nós aqui. Constante gravitacional universal. Comparamos a fórmula da lei da graça das massas com a segunda lei de Newton, naquele formato clássico que a gente usa desde sempre, peso é m vezes g. Importante, né? Aluno entender que pego é m vezes g. Não existe essa fórmula. Essa fórmula é a segunda lei de Newton aplicada no objeto que está em queda livre. Quando o objeto está em queda livre, a única força que atua nele é o peso. A resultante é o peso. E a aceleração com a qual ele cai, nós resolvemos chamar de aceleração da gravidade. Porque a gravidade é o que causa ela. Certo? Então, tu vê, né? Se o cara vai desenhar um vestibular e ele é exigente, ele não bota dessa forma. Ele não bota dessa forma porque botar as duas é ridículo. É passar por ridículo. Tu entende o que eu digo? Não estou falando sacanagem. Não quero te ofender. Estou falando a verdade. Tá? Legal. Nós comparamos, então, a segunda lei de Newton com a lei de tração das massas de Newton. E descobrimos que essa aceleração da gravidade é gm sobre r ao quadrado. Onde o r é o raio do planeta e m é a massa do planeta. Aí eu comentei contigo, né? Que a Terra é achatada nos pólos. Ou seja, o raio do planeta é menor nos pólos do que no Equador. Por isso que a atração gravitacional é maior para quem está nos pólos e menor para quem está no Equador. Ainda comentei que o fato da Terra girar faz com quem está no Equador seja jogado para fora, digamos assim, na Terra devido à força centrífuga. Força perigosa essa de comentar. Depois a gente pode voltar a falar sobre força centrífuga. Brincadeirinha do samba, né? Aquele disquinho que fica girando no parque e a galera fica presa contra a parede, né? Mais ou menos essa é a ideia. Esses dois fenômenos, o fato de a Terra ter o raio achatado no pólo e o fato de a Terra girar faz com que a aceleração da gravidade nos pólos seja maior do que no Equador. Fiz esse comentário? 9,82, 9,35. Respectivamente, no pólo ou no Equador? Métro por cento do quadrado. Show! Se nós quisermos a gravidade em uma certa altura em relação à Terra, é só somar essa altura no raio. Isso mostra que, na verdade, quando o nosso querido brasileiro, o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, quando ele falou lá com a gente, ao vivo, pela televisão, flutuando, estava, né? A galera acha que é porque a aceleração da gravidade lá é baixa. É mentira! Ele estava a apenas 200 quilômetros de altura em relação à Terra. 200 quilômetros de altura, só que está aqui, nosso fisinho, está aqui em cima, aqui pertinho. E o raio da Terra é 6.500 quilômetros. Ou seja, a aceleração da gravidade lá do Caratá é 9 e alguma coisa. Ou 8,9 metros por cento do quadrado. Por que, então, que ele aparenta flutuar? Ele aparenta flutuar porque ele e nave estão com a mesma velocidade, certo? Até porque, lembra, objetos mais massivos não caem mais rápido que objetos menos massivos, né? Certo? Então, se eu estou em um elevador, arrebenta o cabo e os freios não funcionam, eu vou aparentar flutuar dentro do elevador enquanto eu estou caindo, naqueles poucos segundos que me restam. Certo? Beleza? Porque eu e o elevador estamos caindo juntos. Essa sensação de estar flutuando é chamada imponderabilidade. Esta fórmula nos prova que a aceleração da gravidade a 200 quilômetros de altura aqui, próximo da Terra, é bem próximo da gravidade terrena, porque esse número é 6.500.000 metros. E esse número é só 200.000 metros. Certo? Então, esse número aqui, essa altura é pequenininha comparada com esse raio. Se nós fôssemos olhar, então, a Terra está aqui, isso aqui é gigante, e o satélitezinho, a nave, a Estação Espacial Internacional está aqui, coladinha na Terra, orbitando a Terra. Massa, né, cara? Então, tu vê, a gravidade ali é alta pra caramba. Certo? E se não tivesse gravidade, esse cara ia passar reto, né? Entende o que eu digo? Então, o cara não está flutuando, não é porque a Terra não atrai ele, a Terra está atraindo ele, é a Terra que está fazendo força... Como é o nome da força que atua no objeto que se desloca em movimento circular uniforme? Força centrípeta, né? Tu vê, é a Terra que está fazendo a força centrípeta pro cara fazer a curva. E agora fica novo. Como é que era a força centrípeta? Força centrípeta, mv ao quadrado, sobre r, chegamos a ver isso, né, no movimento circular uniforme, né? Deduzi essa equaçãozinha pra vocês. Se quando um objeto está orbitando um planeta, a força centrípeta que faz ele orbitar o planeta vem da lei de atração das massas, então olha que resultado interessante. Massa da Terra, emisão. Massa do satélitezinho, mzinho. Força centrípeta atuando no satélite, essa aqui. Então, o que é o v? O v é a velocidade com o satélite orbita. E o que é o r? O r é a distância do satélite até o centro da Terra, né? Esse é o r. Vou pegar essa fórmula da força centrípeta e vou igualar a lei de atração das massas. Só que, aí eu vou chamar uma massa de emisão, que é a massa da Terra, a outra eu vou chamar de mzinho. E a distância do centro da Terra até o satélite é o r mais o h. concorda comigo? Então, para modificar a fórmula aqui, eu poderia colocar r mais h ao quadrado. Vou igualar a fórmula da força centrípeta com a fórmula da lei de atração das massas. r ao quadrado. r mais h ao quadrado. E aqui também é r mais h, né? Concorda comigo? Esse cara está fazendo uma curva que é o raio da Terra mais a altura dele. Eu até poderia trocar aquele r mais h por uma rzão, o raio da trajetória. Sem problema. Vou poder cortar a massa, cara, ó. Vai poder cortar esse aqui com aquele cara ali ao quadrado. E se eu quiser achar a velocidade orbital, velocidade orbital, fica assim, ó. Velocidade igual a raiz quadrada, gm sobre r mais h ao quadrado. Isso eu não falei para vocês, não, né? Finalmente, uma coisa nova. O quadrado sumiu, hein? Sabe? Obrigado, mano. Só vou lá. Foi. O que faz com que o satélite não vá de volta da Terra? Ele, para poder ir de encontro à Terra, a velocidade tem que ter que diminuir. Só que para a velocidade diminuir, ele tem que perder energia. E a parte densa da atmosfera está aqui embaixo, ó, 100 quilômetros aqui. A parte densa da atmosfera. Ele está em uma parte muito, muito rara efeito da atmosfera. Existem moléculas da atmosfera ali, em alguns dos satélites. Tem satélite de alta altitude, tá? Aí ele está bem longe, aí não tem atrito zero. Então tem um atritozinho, mas vai demorar alguns milhões de anos para esse cara, de repente, cair na Terra. Certo? Então, porque não tem que perder energia. Boa colocação. E porque ele foi arremessado, né? Com a velocidade adequada, né? Tinha um foguetezinho aqui, cabo carnaveral, ele vem, aí tem vários estágios, ele é arremessado assim, né? Se eu não arremessar certo, ele pode cair, né? É o certo? Exatamente. Por isso que a gente supõe que eles se criaram a partir da atração gravitacional, certo? Algumas massas se atraíram, se chocaram, se aglomeraram, e as massas que se atraíram e acabaram passando, raspando uma na outra, geraram sistemas planetários. Por isso que os sistemas planetários são todos assim, desse tipo, orbital. Lei de atração das massas explica isso. Certo? Boa pergunta, galera. Boa colocação. Do que depende? Do que depende a velocidade orbital de um corpo que orbita a Terra? Da massa do planeta orbitado, do raio do planeta orbitado, e da distância desse corpo que orbita até a superfície, né? Poderíamos trocar raio do planeta mais a altura da órbita em relação à superfície por um único R chamado de raio da órbita, sem problema algum. Quer dizer, cara, que não importa se tem um elefante ali na nave ou se tem uma pulga, eles vão ter a mesma velocidade que não depende das massas deles, e aí eles vão estar flutuando aparentemente em relação à nave, já que todos têm a mesma velocidade. Tu vê, muitos vestibulares trazem essa fórmula pronta. Um vestibular mais competitivo pode pedir para o aluno alguma coisa disso sem fornecer essa fórmula, fornecendo apenas a lei de atração das massas e fornecendo a fórmula da força centrípeta. E tem vestibular que não fornece nada, ele pede tudo. Tu tens que ver o que vestibular tu quer fazer. Cada um de vocês pode ter a sua preferência, né? Estude a prova do teu vestibular nos anos anteriores. É o mínimo que tu pode fazer para aumentar as tuas chances. Certo? A maioria dos nossos dos nossos vestibulares, quando cair alguma coisa em velocidade orbital, acaba trazendo a formuleta para a gente. E quando é? Por que não escapa, né? Por que não escapa, né? E o que deveria fazer para escapar da atração gravitacional? Tanto ver, fazer a prova da velocidade de escape é um pouquinho mais demorado, para o nosso curso eu acho que não valeria a pena, mas vamos pelo menos mostrar velocidade de escape. Para que um corpo que orbita um planeta escape da sua gravidade, eu vou ter que multiplicar por dois ali dentro da raiz. Ou seja, eu não vou dobrar a velocidade, eu vou aumentar a velocidade apenas raiz de dois. Velocidade de escape, então é só botar um doisinho aí dentro. e aí nessa velocidade o corpo não vai conseguir ficar orbitando o planeta, ele vai escapar. Se a velocidade for um pouco mais abaixo disso, ele pode simplesmente aumentar, certo? A sua órbita sem problema algum. Então tu vê, eu tenho uma navezinha que está orbitando a Terra, liga o foguete, ela não vai necessariamente já sair da órbita, ela vai ter que deixar o foguete ligado um certo tempo para adquirir uma velocidade suficiente para poder desgarrar daquele naquele corpo que ela orbita. Cara, então eu diria que até aqui a gente foi, fez um serviço honesto em relação à gravitação universal. Fez um serviço honesto. Não parem de exercitar seja atrito, seja plano inclinado, seja a parte de energias que a gente viu e se em algum momento tu esbarrar uma questão, mesmo que não seja um momento adequado, ah, pessoal, não consegui fazer. Traz, pede, porque eu posso encaixar ela em algum momento o outro da aula e a gente ir aproveitando essas questões para revisar. Só que agora nós vamos usar alguns poucos conceitos de mecânica já vistos para a gente começar a estudar uma outra área da física muito bonita e com resultados incríveis, a tal de hidrostática. Hidrostática, né, estuda os líquidos em equilíbrio, os líquidos estáticos. não seria água, professor? Não só água, né? Embora originalmente tenha se estudado apenas a água, hoje a gente pode aplicar esses conceitos para diversos líquidos. Então, depois dessa breve revisão de criatura hidratação universal e velocidade orbital, foi a parte nova, vamos para a hidrostática. de criatura